O projeto considerado referência em saúde é o VacinaJu da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju O destaque e a iniciativa veio em uma conferência nacional do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde O reconhecimento veio junto com uma websérie que conta a história da vacinação na capital Mostrando todas as ações que foram desenvolvidas No nosso caso foi a experiência exitosa de todas as estratégias desenvolvidas na vacinação do Covid Que é o nosso VacinaJu, que até hoje nós utilizamos das estratégias E a cada momento nós modificamos, adaptamos para que a gente consiga levar a vacina No maior número de pessoas e garantir a proteção da nossa população O VacinaJu começou em janeiro de 2021 Quando as primeiras doses da vacina do coronavírus começaram a ser aplicadas no país A estratégia do município foi fazer chegar as doses em todos os pontos da capital Além das unidades de saúde, elas foram para as praças, shoppings e escolas E foram todas essas estratégias que foram desenvolvidas ao longo do tempo Muitas vezes antecipando idades para ser vacinado Que fez com que a gente conseguisse ganhar esse prêmio Ser selecionado como a melhor estratégia de Sergipe em relação à vacinação As gravações da websérie já foram concluídas com a história de pessoas vacinadas na capital E os locais onde a vacina acontece A ideia é que logo em breve o material seja apresentado ao público E agora vamos esperar o lançamento Que no primeiro momento a gente está sabendo que vai ser no congresso desse ano Que vai ser realizado em julho, em Goiânia Para que realmente passe para todo o Brasil Essa experiência importante que Aracaju teve da vacinação contra a Covid Em Aracaju, mais de 600 mil pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina Contra a Covid-19 No cronograma de vacinação, idosos, pessoas imunocomprometidas Já tem acesso até a quinta dose Mas apesar dos números satisfatórios O município ainda lida com desafios para combater o vírus Ainda temos um grupo, a faixa etária de criança A gente ainda precisa reforçar um pouco mais Por isso que nós estamos nas escolas Levando a vacina na escola pública, na escola particular Para que seja uma forma mais fácil também dessa mãe vacinar essa criança